Olá, hoje eu vim apresentar para vocês mais um IGTV de Arte e Cultura no canal do Guatemi. Hoje eu tô aqui dentro do estúdio do Elise Woodbrach, do AVAF. Tô com ele aqui do meu lado, então eu acho que ninguém melhor do que ele para primeiro de tudo explicar para vocês o que é AVAF. Eu quero que você conte um pouco sobre sua trajetória artística, mas antes de qualquer coisa, conta pra gente o que significa AVAF. O AVAF na verdade existe há 20 anos, foi um pseudônimo que eu criei em 2001, um pouco antes do 11 de setembro, então pra mim o pseudônimo fazia sentido porque era uma forma de eu abraçar todo mundo que de alguma forma ou outra tivesse envolvido, né, inclusive o espectador. Eu já tinha na cabeça que eu queria fazer um pseudônimo que fosse um pseudônimo cumprido, difícil de lembrar, porque eu queria que as pessoas fizessem um esforço para lembrar desse pseudônimo. Então AVAF na verdade são as iniciais de Assume Vivid Astrofocus, né. Alguns anos depois disso eu também comecei a brincar com essas iniciais, né, e criar outras frases com as mesmas iniciais. E foi uma coisa, começou a virar uma coisa interativa também, né, porque eu comecei a assinar, né, os e-mails com esses diferentes AVAFs. E pessoas, né, várias, começaram a reagir, né, que elas começaram a ver que os AVAFs mudavam e elas começavam a mandar os próprios, os próprios AVAFs. O próprio nome, né, já é uma espécie de trabalho colaborativo também, né? Sim, sim, acabou virando isso, pois é, que foi uma coisa espontânea, porque eu não tinha programado, não tinha pedido às pessoas, né, que elas me mandassem seus AVAFs. E até, acho que agora falando mais sobre seu processo de criação, seu processo de produção, né. É uma coisa que é muito importante nos projetos todos, desde o começo até hoje em dia, assim, é que o espectador é o centerpiece. O que a gente pensa, primeiro de tudo, é como o espectador vai reagir àquele espaço. Pra gente, a experiência sensorial sempre foi fundamental, porque a gente tá pensando na experiência do espectador quando ele visita a exposição. E isso sendo uma instalação, uma exposição de pintura, o que for, entendeu? Comecei a convidar diferentes amigos meus, sempre amigos meus, sempre pessoas que eu conhecia, que eu tinha uma relação emocional, né. Mas uma coisa que, em 2005, isso mudou durante 11 anos, na verdade. Isso é uma coisa também importante falar, assim. Eu comecei a trabalhar com o Christophe Ramayid Pearson, que a gente virou, na verdade, uma dupla entre 2005 e 2016, né, 11 anos. A gente trabalhou juntos em todo e qualquer projeto que a gente fez. A gente convidava outras pessoas, mas o coração da coisa era eu e ele. E daí, em 2016, essa distância começou a pesar, assim, né. A gente começou a não se ver durante anos e trabalhando juntos, né. E a coisa começou a não ser do jeito que a gente queria. E daí a gente fez uma decisão, que nós dois, né, existiríamos como a VAF, faríamos projetos a VAF separadamente. E ele, todo o seu processo criativo, muitas coisas acontecem também dentro do computador, né? Sim, sim. Na verdade, tudo começa no computador. Tudo, mesmo as pinturas, assim. Desde 2016, eu obcequei com um papel de parede do passado nosso, esse papel de parede de 2008, né, que é um papel de parede super complexo, assim, que tem muitas imagens, digamos assim, escondidas, né. Eu me toquei, se eu fizesse um zoom nesse papel de parede, né, que eu encontraria várias paisagens novas, né. E daí, toda e qualquer pintura que eu faço desde 2016, vem de detalhes desse papel de parede, né. Que eu modifico as cores, eu modifico os shapes, né. E isso, na verdade, é o comecinho dessas pinturas em papel corrugado que eu tenho feito. Como vocês viram, né, as pinturas, na verdade, elas são criadas no computador, né. Então, toda referência de cor que eu tenho, são essas cores que estão atravessadas por luz, né, da tela do computador. Então, eu tento recriar com a tinta acrílica a mesma vibração de cor que você tem dessas cores da tela do computador. Essas tonalidades vêm da mistura de cores existentes que você compra, né, na loja da Liquitex, ou da Golden, ou da Guerra, que é uma marca de pigmentos do Nova York, ou do Stuart Sample, que é um menino que também produz tinta na Inglaterra. E a gente, nesse Pantone aqui, nessa cartela, a gente tem as diferentes proporções dessas diferentes tintas, né, e as diferentes tonalidades que você cria com essas diferentes proporções misturadas, né. E daí, o produto final, digamos assim, é uma pintura tipo essa. Essa aqui ainda está sendo desenvolvida, né, ainda está sendo pintada, né, mas o esquema de cor dela, por exemplo, é esse que está aqui do lado. E daí, a gente também tem o Pantone das franjas, né, que são as diferentes franjas, diferentes marcas, diferentes proveniências, que a gente também aplica nas pinturas, procurando as correspondentes das cores com que a gente trabalha. Bom, aproveitando que nós estamos aqui hoje no estúdio do Eli, nós desenvolvemos, junto com a Ária, que é uma plataforma de curadoria de arte digital, um filtro de Instagram que o Eli criou. Então, vocês vão poder se transformar à obra de arte. Então, eu também queria falar do filtro, né, tem duas partes do filtro. Uma parte são essas texturas abstratas das pinturas que faziam parte daquela exposição, que é semelhante a essa pintura que está aqui, né, que você tem uma textura do papel corrugado revelado. E tem um entorno, né, que são, na verdade, umas bolas animadas, né, que estão, na verdade, nas cores da bandeira Pride mais recente, que inclui as bandeiras do Orgulho Gay tradicionais, a bandeira do Orgulho Trans e as cores do Black Lives Matter. Continuem nos acompanhando aqui no canal de Arte e Cultura do Iguatemi. Eli, muito obrigada por abrir o seu estúdio para nós. Foi um prazer. Espero que vocês também tenham aproveitado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho